Olá meu irmão e irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada, estamos agora vivendo o tempo pascal, esse tempo de grande graça, o tempo que a igreja prolonga mais alguns dias para nós podermos viver as maravilhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que eu quero tratar com vocês na catequese de hoje. Mas antes eu quero pedir a vocês que curtam, compartilhem e façam esse apostolado chegar a mais almas, não é? As almas, o intuito aqui é unicamente esse, dar glórias a Deus e salvar almas. E o cateciso, né gente, sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no parágrafo 648, vai dizer que a ressurreição é obra da Santíssima Trindade. E vocês então vão entender por que a ressurreição é obra da Santíssima Trindade. Assim diz o catecismo da igreja católica. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Primeiro ponto, a ressurreição de Cristo é objeto de fé, para nós nos tempos de hoje. Por quê? Porque nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá. Então, nos foi ensinado que Jesus se ressuscitou dentre os mortos e de fato ele ressuscitou dentre os mortos. Essa foi a fé que nós recebemos e professamos. Portanto, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo trata-se também como um ato de fé da nossa parte. E também, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Olha, nós cremos, nós cremos que Deus agiu na história e continua agindo na história dos seres humanos. E como nós sabemos que Deus não mente, que Deus não se contradiz, que Deus é imutável nas coisas que Ele diz e fala, Então, de fato, Jesus ressuscitou em nossa fé. Continua o Catecismo dizendo, Isso aqui é fantástico, né gente? Porque, veja bem, quando antes de Jesus se encarnar no seio da Virgem Maria, estava na Trindade Santíssima, certo? Ao se encarnar no seio da Virgem Maria, Ele tomou forma humana. Lembrando que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mesmo tomando forma humana, Ele não deixou, Ele não deixou de ser Deus. Mas após a sua paixão e sua ressurreição, o corpo de Jesus, Jesus subiu aos céus com um corpo glorioso, com a sua humanidade, mas com a sua humanidade gloriosa. E essa humanidade de Cristo que Ele tomou da Virgem Maria, participa da Santíssima Trindade. Lembrando, porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a humanidade de Cristo está no céu glorificada. Isso é fantástico, isso é de uma... Não tem nem o que falar. E nós sabemos muito bem que é por meio da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo que nós recebemos a graça de Deus nosso Senhor. Deus nosso Senhor, com muitos sacramentos e etc. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder, possui a ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vitificou a humanidade morta de Jesus e a chamou o estado glorioso de Senhor. Veja, o Espírito vitificou a humanidade morta de nosso Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia e a chamou o estado glorioso de Senhor. Portanto, Cristo está ressuscitado nos céus com a sua humanidade glorificada. E está também em cada sacrada face dessa terra presente na alcha consagrada com a sua humanidade glorificada. Claro, está sob o véu do sacramento, mas está lá glorificada, ressuscitada. Espero que essa catequese sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, baseada no Catecismo da Igreja Católica, ajude vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a crescerem na fé do ressuscitado. Tenham todos uma excelente Páscoa, nós estamos vivendo ainda dias pascais e todos os domingos nós celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo também. Toda semana a Páscoa de Cristo está presente na nossa vida. Um fraterno abraço, salve Maria Imaculada. Amém. Deus abençoe.